Fala pessoal, seja super bem-vindo a mais um Pizza com Marte, hoje na edição especial PCM Agência, Jário, na nossa nova editoria que está com tudo, né cara? Está com tudo, o mercado publicitário brasileiro nos acompanhando aqui, porque a gente traz grandes nomes, grandes profissionais para ajudar você na sua agência a melhorar a sua performance e tornar a sua agência mais rentável, a gente vai falar sobre isso hoje. Hoje a gente vai falar, o tema da vez é a área financeira dentro de uma agência, e a gente trouxe o cara, Jário, eu gostaria que você apresentasse, porque ele chegou com tudo, Fabião. Fábio Bronze com a gente aqui, cara, ele é CFO da Wondermontompson, cara, e nada melhor do que ele mesmo para falar sobre você, Fabião, obrigado pela presença aí, cara. É super bem-vindo. É super bem-vindo, meu. Obrigado eu, pessoal, obrigado, é uma honra, um prazer estar aqui, lugar, uma cadeira super legal aí, que já passou gente muito bacana, Marcinha, Marcelo, Edu, cara, então uma honra estar aqui, muito obrigado, meu. Cara, estou CFO da Wondermontompson, mas a Wondermontompson fez uma fusão agora recente com a... Movimentações, é. Movimentações no mercado que não para, VML, o Ayanar, e agora vem VML, então desde o de janeiro, agora de 24, passa a ser tudo VML, as duas agências passam a ser VML. E aí, cara, eu fico até 31 de março e aí eu encerro o meu ciclo de 15 anos lá na PP. Que legal, 15 anos. Maravilhoso. Isso aí. Pô, sensacional. Legal, cara. Antes de a gente começar esse episódio maravilhoso, cara, que é um episódio muito importante aí para a história da publicidade brasileira, porque se você que trabalha nessa área administrativa de uma agência e buscar conteúdos sobre a área financeira de uma agência, você vai achar muita dificuldade em encontrar algo legal. E a gente vai aproveitar o cérebro do Fabião aqui para fazer várias perguntas para ajudar você na sua gestão, cara. E por falar em gestão, nosso patrocinador oficial 21Live é um software que contribui muito com a sua visibilidade operacional da sua agência, cara. Isso mesmo. A gente estima que uma agência com mais ou menos 20 clientes num fim mensal, ela deixa de faturar por ano aproximadamente 250 mil reais, cara. Então você está deixando na mesa 250 mil reais se você tem aproximadamente 20 clientes, porque simplesmente os jobs entram na sua agência e você não cobra do seu cliente, porque muitas vezes o seu cliente nem sabe o que ele contratou, não é verdade, Eber? É, é o maior desespero, né, Jari? E outra coisa, quais são as travas? Quem que vai travar é o atendimento, não é? Fica aquele jogo, né? Fica aquela briga e o 21Live traz essa transparência, né? Exatamente. Quem trava é o próprio contrato que o seu cliente fez, cara, com você. Então no 21Live você cadastra os contratos da sua agência, você tem uma tela especial para isso, para você ver todos os contratos, datas de vencimento, enfim. E você trabalha por produtos também, entre os do 21Live, onde o seu cliente contrata os produtos e você vai fazendo as pautas mediante o que ele contratou. Se ele pedir alguma coisa que não está no contrato, você pode bonificar para fazer aquele jogo de corpo legal, mas o seu cliente vai estar sabendo o que está sendo bonificado ou você manda aquela propostinha maravilhosa. Aquela gostosa, aquela propostinha gostosa. Certo? É isso aí. Então não perca tempo, cara, www.21live.com.br, marca uma demonstração e com certeza é um software que vai mudar a sua visão aí da sua agência. Maravilhoso, Jair, antes da gente começar com a primeira pergunta, já sabe, Dominos Brasil, qualquer lugar, PCM30, 30% de desconto, hein, Fabião? Pô, essa é boa, hein? PCM30, então, qualquer lugar do Brasil. Vai ter pizza aqui pro Fabião ou não? Vai ter pizza, vai ter Dominos, não é nem pizza, é Dominos, é a pizza do rádio. Quem me conhece, eu adoro pizza, cara, então estamos aqui. Estamos em casa. Estamos em casa. Pede a Dominos aí que chega sempre boa, rápida. Show, quentinha, quentinha, exatamente, com 30% de desconto, nada melhor do que um episódio sobre a área financeira. Exatamente, com 30%, exatamente, show. Fabião, para a gente... Falando de controle de gestão de job aí, então, cara, é perfeito. Exatamente. Fabião, a gente já pegou amizade, estamos já no cara de Fabião, velho. Já virou nosso... O cara é CFO das várias agências, gente, Fabião, Fabião. Fabião, nosso melhor amigo. Fabião, é o seguinte, para começar, cara, queria que você falasse qual que é a importância da área financeira ali, o que você, para a gente começar até a olhar, porque como tem muita gente que está com a gente, acompanhando, tal, tal, qual que é a importância dessa área dentro de uma agência, né? E, assim, as preocupações que você tem que estar olhando no dia a dia, mais para a gente começar a iniciar esse bate-papo aí, porque talvez, é como você falou, né, Jair, é um conteúdo que praticamente quase, acho que não acha na internet. Não acha, exatamente, cara. E só para complementar a pergunta do Eber, Fabião, antes de você começar, cara, a importância da área financeira de uma forma estratégica para o negócio, não só mandar nota fiscal e boleto ou ficar cobrando o cliente, sabe? Exato. Qual que é a sua visão aí para a gente começar? Cara, exatamente isso. Eu acho que você tem duas perspectivas. Você tem a parte financeira. Se eu fosse responder assim, tecnicamente, é controlar o caixa, a bússola, ver se está rentável ou não, fazer o balanço, fazer a controladoria, garantir, enfim, o que for de contabilidade, emitir a nota, garantir que todos os processos estão funcionando para estruturas maiores, que tem conturos internos e SOCs, enfim, tudo mais, garantir toda a parte. Auditoria. Cara, isso tem bastante e é bem forte, né, em todos os pontos. Mas essa parte de governança também fica, em geral, dentro da estrutura de finanças. Mas eu acho que não é sobre isso, cara, não é só sobre isso. Eu acho que de o que estar ou ser um financeiro que vai olhar só no retrovisor, cara, isso é muito limitador. Não dá para olhar só no retrovisor. Exato. Se eu chegar e pegar e mostrar para você e ficar lá, porra, está aqui, está aqui, tem o PNL do mês passado. O que você precisa fazer? Olha, você precisa aumentar a receita e baixar o custo. Desde a padaria até a NASA, né? É, cara, então não é bem isso. Tem que estar no negócio. Tem que estar no negócio, tem que entender o negócio, entender a estratégia, entender o que a agência quer fazer, qual dos nichos para onde a agência vai, como vai se desenvolver, para onde está o mercado, onde o mercado está indo e para onde os clientes da agência estão indo também. Então, na verdade, isso, cara, isso é espetacular. É onde eu atuo bastante, a minha fome é atuar muito nisso também, de entender o negócio da agência e o negócio dos clientes da agência. Que legal. Acho que isso é super legal. Porque é aí que você vai ver aonde vem crescimento, aonde não vem crescimento, porque o cliente está investindo e não está investindo, como você vai negociar com esse cliente. Você tem um cliente que está com uma puta dificuldade de mercado, não está vendendo, um cliente que depende da variação do dólar e o dólar está aumentando e com isso ele vai ter dificuldade para vender, prepara aí que vai ter aperto. Vai ter um impacto em vocês. Exatamente. Então, é monitorar tudo isso e ajudar o negócio, você precisa estar no negócio. E aí não importa em que lugar da área financeira você esteja. É uma coisa que eu sempre incentivo, incentivei os times que estão comigo. de, cara, aonde você estiver você precisa entender e saber o negócio, o que está acontecendo. Não pode, ah, então eu emite a nota fiscal, mas por que você emite? Quem você emite? O que você está fazendo? Exatamente. É esse o sentido do todo. Cara, eu tenho uma pergunta extremamente capciosa. Por favor, fique à vontade se você quiser responder ou não. Vou. Eu acho que o Weber conta uma piada aí. Vamos lá. A gente cobre essa lacuna. Mas muita gente pergunta para nós, cara, em conversas com outros empresários que têm agência, o pessoal que está começando. Óbvio que você não precisa falar da sua agência, da sua gestão. Mas qual que é uma margem ideal para uma agência, assim, cara? É uma pergunta que a galera sempre faz. É 20%, é 30%, dá para melhorar? Porque é muito difícil escalar o business de uma agência, né? Atualmente está. Um novo cliente implica em aumentar a estrutura, aumentar pessoas, inteligências, etc. Como que você indicaria para o pessoal, cara, pô, uma margem saudável ali, mediante aos riscos que o business tem, né? O mercado super muda todo dia. O que você acha disso, Fabio? Tá, tá. Boa. Cara, posso responder. Não vou, obviamente, o que eu vou falar aqui não são números da agência ou das agências que eu vejo, ouvi, mas olhando para um conceito, né? Que eu acho que é serviços. Tá. Então vamos falar de serviços, cara. Não tem como você ter neste tipo de serviço uma margem de 60%, 70%. É difícil mesmo. Não dá, cara. Não tem como. Não funciona. Não funciona. Se você tiver com 60%, 70%, tem alguma coisa errada. É. Levanta aí, cara. E aí tem alguma coisa errada na relação com o teu cliente. E, cara, isso vai te pegar daqui a pouquinho. Então olha lá que vai ter alguma coisa errada. Cara, 15% a 25% é o que você deve esperar. Se tiver dentro desse range, cara, tá... Tá saudável aí. Tá saudável. Tá saudável. Já foi muito mais? Já. Já foi muito mais. Já foi muito mais. Outros tempos, né? Outros tempos. Eu comecei, meu primeiro emprego, cara, foi numa agência de especificidade também. Legal. Uma agência de especificidade super pequena de 20 pessoas. Mas isso, cara, lá em 1997, a gente vendia ali quando a gente fazia anúncio. Nem sei se vocês lembram aqui, mas acho que vocês nem vão lembrar. Mas, cara, o Estado de São Paulo era gigantesco. Sim, era. O de domingo era gigantesco, cara. Era gigantesco. Anúncio de RH. Porra, não existia LinkedIn. Automotivo e tal. Então era Veja desse tamanho. O Estado de São Paulo desse tamanho. Cara, e as agências de propaganda também. Era Globo e tal, não sei o que. Ganhava muito dinheiro, cara. As agências ganhavam. E era muito... Dava para escalar muito mais do que se pode hoje. Grandes BVs. Grandes BVs e tudo mais. Mas você podia, cara, num formato que você podia trabalhar muito mais. E aí a rentabilidade era muito maior. Hoje está bem difícil. Hoje está muito difícil chegar nesse nível. De que o sistema todo encontrou uma maturidade de performance. São poucos os clientes que trazem grandes verbas simplesmente para fazer branding. São os clientes que, cara, é performance. O cara que te procura para vender. Exatamente. Então o negócio está muito mais tensionado e com verbas restritas. Então, cara, não tem muito para onde fazer 60, 50% de marketing. Não existe. Legal, cara. Então de 15% a 20%. 15% a 25%. O cara está com uma muda legal. Para uma agência de publicidade. Show. E aí, óbvio que você tem... Cara, você tem... Aí estou falando de um modo geral, tá? De agências de publicidade. Quando você tem nichos de tudo, aí você pode especializar e ir fazendo... Mas assim, é uma agência de publicidade de 360, digamos assim. É isso. Show. Muito bom. E é bom você deixar esse claro, né? Até para quem está ouvindo a gente. Porque é uma agência de publicidade de 360, né? Ela acaba fazendo mídia on, mídia off. E tem departamento de mídia lá dentro. Tem tráfego lá dentro. Então, não é uma empresa, muitas vezes, que é o cara que... O cara vai conseguir escalonar fazendo performance, por exemplo. E aí o cara fecha 30, 50 clientes. E aí, isso aí é outro business. É outra coisa. Não tem nada a ver com o que a gente está falando. Só para deixar claro para a nossa audiência. Exato. O Fabião, no começo aí, cara... Você falou uma coisa super interessante que eu achei legal, né? Porque você falou assim, pô... O cara ali está fazendo uma nota. Muitas vezes ele tem que saber por que ele está fazendo essa nota, etc. Queria que você desse mais ou menos uma estrutura hoje. Como que funciona? O que você acha o modelo ideal? E como que fazer essa empresa? O que ela pode fazer para esse time também financeiro não ficar desconectado da agência? Porque está lá os caras criando, fazendo festa, ganhando prêmio. E o financeiro está aqui. Sofrer, né? E isso, o que dá para fazer? Conta um pouquinho sobre isso, por gentileza. Cara, eu acho que tem um ponto que é super importante. E aí, em todas as agências, independente do porte, que é entender que o financeiro faz parte, sim, da agência. Legal. Acho que esse é uma coisa muito importante. Legal. E que, cara, nem sempre é assim. Que o financeiro é o famoso back-office. E porra, por que a back-office não fica? Não. É um organismo só. E aí vem a questão de também começar a ir. É um olhar para a gestão de pessoas. Ah, legal. É uma agência, gestão de pessoas, gestão dos seus colaboradores, do seu time. E aí, cara, é uma coisa só. É a agência que, porra, que ganha prêmio em Cannes, é a agência que emite a nota fiscal lá. Exatamente. E se você não ganhar prêmio em Cannes, não vai ter nota para emitir. Se você não emitir nota, não vai ter prêmio para ganhar. Exatamente. É sobre isso. Então, eu acho que o primeiro conceito é que é um organismo só. Dar essa importância é fundamental. Não tem como fugir disso, não. Pô, cara, eu dei uma viajada aqui. Sim, mas só para colocar, por exemplo, que nem você falou. Primeiro ponto bem importante, é um organismo só. E o que você dá de dica ou o que dá para fazer para envolver o financeiro nesse processo para integrar mais, para não ficar isolado lá no... Então, eu acho que é isso. A gestão de pessoas, eu acho que é um movimento... E aí, o movimento do financeiro também em ter interesse e ter essa atuação ativa de procura do negócio, de entender, de ter ali o olhar de trabalhar junto com... Outros, vamos fechar um contrato? Então, não é o atendimento que vai lá e fecha o contrato, cara. Nós vamos juntos lá fechar o contrato. A gente vai lá fechar o jogo. Boa dica. Entender. Entendi. Vamos lá ver o que a gente está fazendo para fechar esse negócio. Rentabilidade do cliente. Como é que eu vou medir essa rentabilidade do cliente? Cara, precisa saber quem está trabalhando para a conta. Aí vem um outro desafio que a gente vai falar. Pode ajudar. Talvez a gente fale um pouco mais sobre isso mais para frente. Mas assim, cara, é ter essa aproximação. Te dou um exemplo. Cara, jurídico. Jurídico fica comigo também. Jurídico é uma área que você pode pensar, porra, jurídico mesmo. Ninguém quer falar com jurídico. O que você vai fazer com isso? Não. O jurídico tem que fazer parte, cara. E o jurídico tem que fazer parte, tem que estar em uma forma, tem que estar em uma cultura dentro da agência que o jurídico seja acionado, por exemplo, pela criação ou pela produção, quando a ideia estiver nascendo. Ah, é super. E aí a mentalidade do jurídico tem que ser, porra, deixa eu entender. E deixa eu aqui... E como? Como a gente vai fazer? Sim. E não... Não. Não pode. É risco. Porque se eu falar que for risco... Sempre risco, né? É sempre risco. Eu não faço nada. Se for fazer só sobre risco, eu não saio de casa. Então, é esse o trabalho que eu estava ali, que eu estou ali, que eu construí, estou gerenciando ali também. E aí, cara, você tem um time hoje que procura o jurídico, e o jurídico vai ali olhar e falar, deixa eu ver o que dá para fazer com essa ideia. Óbvio que algumas ideias vêm no primeiro momento e você fala, não, isso não dá, né? É isso aqui. Mas, cara, tem soluções. Vão para os caras. E aí o jurídico vai lá e vai trabalhar junto, vão trabalhar junto. Mas quando a ideia está nascendo... Certo. Fazer parte, né? E aí você mata a ineficiência. Sim. Porque muitas vezes, se você não tem essa cultura, nasce toda a ideia, faz a produção, tal, não sei o que. Chega lá, pô, o que a gente vai fazer? Vamos pintar o Cristo Redentor de verde. Pô, não pode. Então, volta, tal, não sei o que. Perdeu tempo de todo mundo, trabalhou um monte de gente, perdeu time sheet para caramba e aí deu um impasse. Então, cara, é sobre isso. É sobre uma cultura de estar junto do negócio. Uma cultura de fazer todo mundo pensar no negócio e como estar nos movimentos certos com o negócio, com cada um, com a sua função. Eu acho que é sobre isso. Bem legal. Fabião, você falou de time sheet, né? Hoje vai ter muita pergunta para você aqui, viu, cara? Bora, cara. Fica tranquilo que o assunto não vai faltar. Eu, cara, vou tentar responder tudo. Eu sou palpiteiro para cá. Legal, pô, sensacional. Cara, outra coisa que muita gente pergunta, a gente também tem uma política nossa lá de precificação, né? Mas o pessoal sempre pergunta para nós e essa pergunta vem na mesa toda vez, cara. Como que você vê um modelo ideal de precificação para a gente? Se você está envolvido nisso, vocês colocam a mão lá para falar de time sheet, de custo, etc? Enfim, como que você sugere para a galera aí aplicar um preço, uma metodologia de precificação, cara? Olha, cara, tem algumas, né? Você tem das mais tradicionais, mas, assim, eu vou te falar que o que eu mais gosto e o que eu acho que melhor funciona. Você tem uma combinação de algumas formas de remuneração, mas eu acho que o que faz muito sentido é você trabalhar com success fee variável. Este modelo em que você está junto com o cliente e você coloca ali a risca, obviamente, alguma coisa da sua margem e num nível ali que você vai elaborar, não pagar para trabalhar, óbvio, né? Mas, porra, então, tá bom, vou colocar a minha margem, vou colocar um percentual da minha margem. Aí cada um vai tomar a sua decisão, o seu risco, a maturidade da relação com o negócio, isso é com o cliente, isso é super importante. Para fazer, porque, cara, se o cliente está indo bem, precisa ir bem. Se o cliente não está indo bem, é você, cara, é justo você também não ser remunerado naquilo que, no máximo que possível. Então, isso mostra, cara, dá um sinal de alta cumplicidade e um casamento, que é super importante isso no nosso mercado. Você ter a relação agência-cliente feita como um casamento, cara. E no fim é isso, é um casamento. É um casamento de momentos de altos atritos, de amor e ódio, muitas vezes. Então, eu acho que o success fee, um variável, um fee de performance, complementaram o fee. É legal. Eu não gosto de... Tem desaparecido, graças a Deus, tem desaparecido a questão de controle de timesheet no clientes que querem ficar controlando hora a hora. Então, você faz aquilo ali, então eu vou montar minha equipe para você, e depois, chegando no final do mês, tem que me dar um relatório de quantas horas você trabalhou, se não, eu não te pago. Cara, isso é a pior coisa para acontecer. Isso é o início do fim. Se trabalha-se nessa relação, ou se você não estava nessa relação e o cliente começou a te pedir isso, cara, é um watch out. Cara, vai dar ruim em algum momento, porque o cliente já está começando a desconfiar que você não está entregando aquilo que ele precisa e você não está agregando valor para ele. E eu, pelo menos, em poucos dos casos que eu vi um cliente começar a pedir isso, pedir quem está trabalhando para mim e não está trabalhando para mim, quando você está entregando tudo para ele. Se você estiver entregando tudo para ele, se estiver fazendo toda a entrega, entregando com excelência, cliente super feliz, cara, se é o Weber, se não é o Weber, se o Weber passou o dia inteiro trabalhando para mim ou não, tanto faz, está aqui a entrega. Então, é isso, cara, é sobre isso. E o casamento que eu mencionei aqui, cara, esse casamento, e aí só estendendo um pouco mais a sua pergunta aqui na resposta, cara, eu acho que é uma coisa super sensível e importante para ser colocada também, o casamento que é essa questão de a escolha de agências e clientes, as agências precisam saber que clientes ter. Escolher o cliente também. E o cliente precisa saber qual agência precisa, isso precisa estar muito claro, porque tem diferentes modelos de operação, tem diferentes formas, mas, cara, tem agência que trabalha de diferente forma e não necessariamente tem um certo ou errado, são diferentes e que pode complementar com aquele cliente. Cara, e às vezes simplesmente não fecha. O cliente tem uma forma de trabalhar e a agência tem uma forma de conduzir, cara, não fecha. Então, é importante isso. E às vezes eu vejo assim que em algumas RFPs, cara, o pessoal não dá tanta atenção para isso quanto deveria de saber. Tem um processo que alguns clientes utilizam, que é aquela reunião de química, para ver se tem química entre cliente e agência. Cara, isso é super legal. Quando o cliente faz isso, é muito bacana. Porque já sente ali e fala, como é que você trabalha? Olha, pode deixar o já. É legal ou não é? Cara, isso é legal. Antes de fechar o contrato. Antes de fechar. É, muito legal. Isso é interessante. Eu vou fazer uma provocação para você dentro dessa levantada de bola que você deu. Você falou da questão quando muitas vezes o cliente começa a pedir as horas, começa a pedir ali, começa a ficar aquela relação. Você não acha que o nosso mercado, muitas vezes ele, por conta da forma que ele foi lá de trás, ele veio evoluindo. Você não acha também que foi uma culpa meio nossa, porque também a gente é de agência, que muitas vezes não tentassem cada vez mais transparentes por falta de ferramenta? Tipo, se o meu cliente tivesse um portal para ele entrar desde o início, desde lá de trás, ele conseguisse ver os jobs, ele conseguisse acompanhar, só que a gente não tinha essa ferramenta. O cliente muitas vezes ele acaba ficando no escuro. E aí é aquele sentimento de vazio, né? O que a gente está fazendo para mim? Pega o telefone e liga. Meu, vocês não estão me entregando. Não, calma. Está tudo aqui no pipe. Você não acha também que isso também é mais ou menos desse caminho que eu estou colocando? Como que você enxerga essa colocação? Tem super, cara. Tem super. Tem um... No fundo ali tem uma camada, num princípio de desconfiança. Eu desconfio de você desde que se preocupe o contrário. Exatamente. Já começo desconfiando. Cara, precisa ser construída transparência. Transparência é fundamental na relação, cara. e para tudo. Sim, com certeza. Então, às vezes a gente tem algumas perguntas do tipo mas qual é a margem que você está colocando? Cara, isso já é um pouco mais antigo. Agora tem evoluído mais isso. Não, não pode falar qual é a margem. Não pode falar qual... Por que eu não posso... Qual é a margem que eu estou tentando aqui nesse negócio? Cara, eu... Sim, eu tenho margem. Cliente, qual é o problema? Sim, eu tenho margem. Lógico, tem que sobreviver, né? Preciso ganhar dinheiro. É, sim, óbvio. Mas há um problema de transparência, sim. Mas eu acho que... E dessa questão de confiança. Precisa ter... Isso precisa ser uma relação absoluta de confiança. Cara, o que acontece é que tem algumas operações que... E, meu, também acho que tem uma coisa muito de... Que ficou no mercado geral, mas que vem sendo melhor construído e amadurecido. Assim, que é um negócio que a agência só me atende quando eu ligo, a agência não me atende, só me atende quando eu tenho verba. Cara, isso é uma coisa que se escuta bastante. E não pode ser assim, cara. Assim, é uma coisa que manter um bom relacionamento, uma boa cultura com o cliente. Mas são os diferentes modelos de agência. É, e eu acho que também a gente vem nessa evolução, né? A gente conversa com bastante gente aqui de agência e tal. A gente já percebe essa transformação do que está acontecendo. O cliente muito mais no centro, ele envolvido nos processos, ele não tendo mais aquela relação que a gente fala antigamente, que era, meu cliente me dá um briefing, eu vou lá, faço na cozinha, devolvo um bolo bonito para ele ali. Hoje, eu acho que a gente já está vivendo essa transformação, né? Então, até a relação com o cliente, né? Quem não está fazendo isso, pode começar a fazer, mas a relação... Pode começar a fazer. Porque senão você não vai ter mais cliente. Já mudou. Mas eu acho que é muito pelo formato que a gente tinha. Porque se a gente parar para pensar, ah, Fabião, pô, a gente tem aí, cara, 14, 15 anos de mídias sociais, então é muito recente essa transformação do off para o digital, formato de agência que funcionava lá, 100% do BV, que nem você falou, jornal, rádio e revista. Agora, meu, olha a quantidade de atenção que a gente está tendo que brigar, TikTok, Instagram, coisa, Waze, tudo tem propaganda, né? Então, tem uma série de coisas que estão evoluindo. Então, acho que faz parte dessa jornada nossa aí. Eu acredito muito nesse processo. É, não, sem dúvida, cara. Mas é isso, é confiança e transparência, cara. Precisa ter para manter a relação e manter uma relação saudável com o teu cliente. E duradouro aí, né? Precisa, precisa. Fabião, na sua jornada, como que você divide os pilares de receita? Então, por exemplo, um bloco de FII, receitas spot, que são pontuais. Success FII. Success FII. Até para projetar alguma coisa, né? Em termos de performance futura e tal. BV de mídia, BV de produção. Ou como que você organizaria isso para uma agência que está nos assistindo aí? Tá, vamos lá. Cara, a gente tem... Acho que você passou por um que é comissão de mídia. E ainda isso é legal. Comissão de mídia, para alguns clientes, se isso funciona, funciona bem. Então, o FII constante. E esse, eu acho que é um dos melhores sustentado por um Success FII. Cara, acho que isso complementa bem. Dá uma estabilidade de operação para a agência. As agências já têm um turnover conhecidamente alto. Cara, se você ficar trabalhando só para o projeto, e contratar uma agência só para o projeto, vai ser difícil ter uma boa qualidade, acertar, conhecer o cliente, conhecer o produto. Fica difícil. Então, assim, estabelecer... É um formato que mais favorece, acho que, os dois lados. Aí você tem os projetos, que é o spot. Você tem o trabalhar para o projeto. Geralmente funciona, falando aqui de um cenário mais conhecido meu, mas funciona quando você está com um cliente novo ou com um produto novo. Você vai fazer um produto novo e aí você faz um projeto e começa a fazer isso. E depois vai tentando isso gerar um FII para... Migrar para um FII. Para migrar para um FII. Mas tem agências que também trabalham só para o projeto. E tudo bem, está tudo certo, funciona. É que são projetos, muitas vezes, que são quase FII. Porque projetos de um, dois... É, estou falando de projeto, projeto. Projetos de um mês, projetos rápidos mesmo. Pontuais mesmo. É, não projetos... Aí projetos de seis meses, em vez de um ano, já faz um FII. Depois você tem o BV de Mídia. Que, cara, é um ponto à parte para ser falado e para ser colocado no mito aqui no Brasil. Boa, boa, boa. O BV de Mídia é um assunto... Eu acho que dá para fazer um painel... Dá para fazer tudo. Dá para fazer um outro... Pode ser só de BV de Mídia. E aí, cara, eu vou dar a minha opinião também. Minha opinião. Fábio aqui fala que... Eu sou a favor do BV de Mídia. E eu acho que o BV de Mídia, ele nem é mais... A gente chama de BV de Mídia, mas ele nem é bem mais um BV de Mídia. É um incentivo e ele está muito bem construído pelos veículos com as agências em base em treinamentos, em certificações, em capacidade da agência de realmente entender melhor aquilo que precisa fazer com o Mídia para desenvolver e chegar na performance para os clientes. Então, não é simplesmente um... Puta, coloca o dinheiro aqui e te paga. Não é assim que funciona, cara. Então, eu acho interessante e eu acho um modelo transparente no mercado brasileiro que é assim... Cara, tem BV de Mídia. As agências recebem BV de Mídia que em outros países não é tão transparente. Então, eu acho que... Para mim, eu vejo como algo bacana no Brasil. Mas é um assunto super polêmico. Vai ter um monte de gente que discorda com o que eu estou falando. Mas, minha opinião, cara, eu acho que é o ponto. É o contrário de BV de produção. Cara, BV de produção eu sou super contra. É super contra. A gente já não tem BV de produção na Wanda, cara, acho que desde 2010. Cara, não existe BV de produção. Não. Porque BV de produção, cara, não é como o BV de Mídia. Onde você tem um programa acordado, com uma base estruturada, de um porquê acontecer, um treinamento, é com... Cara, é simplesmente, putz, compra aqui que eu te dou um valor ali, cara. E aí, a parte de... Pô, descaracteriza um pouco de eu buscar o meu melhor para o cliente, cara, fica meio descaracterizado. Gera conflito de interesse. Gera conflito de interesse. Mas o que hoje na mídia é... Até depois, por todas as ramificações que a mídia tem que atender, e cara, e o sistema, o ecossistema de mídia está tão complexo, que é, cara, quem estiver olhando para a mídia e só falando, porra, eu vou trabalhar para o BV de mídia, está morto, cara. Então, assim, não dá. É isso, não dá. Então, já o BV de produção, cara, eu não acho legal. É uma coisa que, se eu, lugar, cliente, soubesse que minha agência tem BV de produção, eu falaria aqui, não quero trabalhar com você. Animão. Uma pergunta, só para ficar claro para a galera aí. Quando você fala o BV de mídia, para a gente tentar explicar, você também considera os investimentos em ads, em coisa também nesse pacote, ou a gente está separando on e off, assim, vamos falar nos termos aqui? Tudo. Independente de qualquer coisa. Tudo. Então, se o cara vai investir 10 mil no Google, se ele vai investir 1 milhão na TV... Não, qualquer e-mail. Qualquer e-mail. Qualquer e-mail, qualquer mídia. Então, não importa. Por isso que você fala dessa questão do cara entender, porque tem muitas variedades. Onde que ele vai canalizar melhor, vai ter que ter um estudo, vai ter que fazer todo um trabalho. E aquilo ali, você está justificando que o BV faz sentido por conta de todo esse estudo que o cara tem que ter. Porque olha a quantidade de variáveis que eu tenho que analisar para me chegar no cliente certo. É, cara, são planos de incentivo. São planos de incentivo que, por trás disso, cara, tem regulamentação. No Brasil, a gente tem, temos, né? Regulamentação. Sempre. Você precisa ter, você precisa comprar pesquisa. Você precisa... Cara, não é simplesmente... Porra, porque eu coloquei um dinheiro em determinado veículo, eu ganho dinheiro. Não, não é assim. Cara, você precisa ter... Você precisa investir bastante em pesquisa de mídia. Você precisa... Sabe, isso tudo é tabelado. Você precisa ter o certificado do centro para conseguir comprar uma determinada mídia. Você precisa ter certificações. Você precisa treinar a tua mídia. Cara, tudo isso. E isso, eu acho que fecha um ecossistema legal. Eu acho que fecha um ecossistema, cara, que realmente as pessoas precisam ser treinadas. A gente precisa de muito treinamento na mídia, para os mídias realmente entenderem qual a melhor forma, cara, de entender esse negócio que não para de crescer, como você colocou no começo, de como que eu chego no meu consumidor. Exatamente. Legal. Então, no Excel lá do financeiro da agência, cinco linhas. FII, SPOT, BV, Mídia, BV, Produção. Produção não tem. Produção você não considera, né? Você falou que é contra, mas de repente pode ser um pilar ali, que você não concorda. Não, eu não tenho. Tá, então quatro linhas ali, né? É, e ver isso, e aí o variável. O variável que é o success fee. O success fee. Alguma coisa de educação também, você considera como uma vertente da agência? Por exemplo, cara, até no próprio onboarding do cliente, sabe? Eu gosto muito de produtizar a parada, sabe, Fabio? Não sei como que você vê isso. Mas a agência tem vários produtos internos que muitas vezes, principalmente a agência de médio porte, ela não monetiza muita coisa. Por exemplo, o cliente não entende nada de Google Ads. E, cara, o atendimento, ou a área de mídia, ou o cara de performance da agência vai ter que dar um mini curso ali para o cliente, né? Senão todo mês. Senão vai ter muito problema. Em todo reporte vai ter um monte de pergunta e tal. Cara, por que não empacotar isso? A gente tem um treinamento aqui para clientes que no mercado custa R$5.000,00, a gente cobra R$2.500,00 aqui e tal, sabe? Que seria aí uma quinta linha de, sei lá, educacional, alguma coisa nesse sentido. É, cara, é super interessante. É um produto, é desenvolvimento de produtos. Cara, essa visão de ter um produto dentro da agência, seja ele qual for, é o sonho de consumo de todo mundo, quando você bota aí um produto e começa a escalar isso e você tem uma coisa que você consegue atingir, atingir receitas com um custo menor, cara, super funciona. É bacana. Não é tão fácil. Não é fácil. Não é fácil, cara. Você estabelecer produtos em agência é uma missão difícil. Não sei o que é... É a discussão que eu mais tenho com ele. É o dia inteiro. Não sei o que é mais difícil, fazer produto ou preencher time sheet, cara. O Raio, você acha que eu estou feliz nessa conversa ou não? Você acha que eu estou feliz? Calma, calma. Tem muita água nesse rio ainda. É difícil, cara. É Deus, cara. É Deus, só Deus. É muito complicado, cara. É complicado. É muita variável. Cada cliente tem uma visão. É, não é fácil, cara. Nós tivemos algumas tentativas de produtos, cara. E o mercado acaba sendo também tão dinâmico, tão dinâmico, cara. E quando você acabou de moldar um produto, acontece alguma coisa. Você não está mais com as pessoas que pensaram naquele produto, o cliente já não precisando daquele produto, o mercado já está pensando em outra coisa. Cara, é um... É uma loucura. Tem uma dificuldade ali. Então, você fala, puta, do Eds. Mas Eds, cara, mas você tem algumas DSPs para comprar? Cara, eu vou comprar pelo Eds. Eu não vou. Cara, é um negócio assim, meu. É um... É, total. É um jogo de xadrez. Show. Fabião, tem uma pergunta capciosa para você, que é uma pergunta mágica. A gente tem a venda ao faturamento ali. Então, o cara vendeu até faturar. Tem todo esse gap no meio de tudo isso. Como que a gente pode criar mecanismos ali para a gente saber, por exemplo, que o que está sendo vendido... Pô, vendi... Sei lá, vou dar um exemplo meio burro aqui, mas, por exemplo, que a gente falou das horas. Ah, vendi lá 100 horas, eu vou ter que faturar 100 horas. Como criar mecanismo para que isso não se perca do que foi vendido para o que está sendo faturado, né? Lá atrás, como você falou, a menina lá, a pessoa que vai estar faturando, ela precisa entender o que está sendo faturado. Tem alguma forma de criar mecanismo? Vocês sofrem isso também? Tem alguma coisa que você pode contar, alguma história nesse sentido? Por exemplo, a gente começou com um negócio aqui, depois a gente viu que o faturamento não estava batendo, porque o pessoal estava entregando mais. Então, como criar mecanismos aí dentro desse universo desafiador que é o nosso business para que a gente possa minimizar esses damages aí, etc. Cara, é o que... É a nossa vida, né? É a nossa vida. É o que mais tem. Eu acho que esse é o... Eu te falo aqui, cara, é o desafio interessante também aqui do nosso mercado. Exatamente. Nosso business, né? É, porque assim... Vamos lá. A gente está falando de uma indústria que vive de ideias, basicamente. Ideias e campanhas. Quanto vale uma ideia para uma campanha? É, exatamente. Não, cara, quanto tempo dura para gerar uma puta ideia? Quanto tempo dura para gerar uma puta campanha? Cara, às vezes você cria uma puta campanha legal para a Domino's em um dia. Um dia. E que isso vai valer para eles uma puta coisa legal. E às vezes você, cara, a criação para e não fica, não sai, manda e vai e volta, vai e volta, vai e volta e isso dura um mês para ser criado. E aí, o que você faz com isso, cara? Você vai chegar para a Domino's e fala, então, não rolou? Cara, e é muito diferente, porque você pega, fazendo um comparativo aqui até para o público aqui em geral, que às vezes não está muito acompanhando a dinâmica de agência, é muito mais imprevisível do que, por exemplo, uma indústria. Onde, cara, o custo do produto está ali, está dado, você consegue mais ou menos, tem variáveis, óbvio. Mas, cara, o que você não consegue? É um negócio, puta, vem com desafio, desafio do cliente, que até vi aqui, as outras pessoas aqui, os outros convidados também falando. Às vezes o cliente também sabe qual é o objetivo dele, mas também não... Cara, chegar até onde também é um ponto complicado. Esse entendimento. Esse entendimento para você começar a trabalhar, a desenvolver e tal. E aí, às vezes, você vende ali uma coisa, cara, e que a hora que você vai entregar é completamente diferente. Como montar tudo isso e você ter essas variações e tudo mais? Eu acho que, primeiro, é o seguinte, entender que você nunca vai controlar tudo. Cara, eu acho que esse é um... tem que assimilar. Assim, não... Eu, quando entrei na agência, lá no ano de 2009, entrei com essa ambição, vou controlar tudo, cara. E, meu, é... Vou... Tá, gente, tá, não sei o quê, um prum, tal. Não, cara, não... Ah, mas a variação... Não, cara, vai da variação. Vai. Não tem jeito, cara. É muito, muito, muito difícil. Você falar, cara, vendi 100 horas e no final do mês você entregou 100 horas, é muito difícil fazer isso. Se você tiver com uma equipe lá, 100% vendida para o cliente, todos os meses ali, disposição e tal, isso provavelmente vai funcionar. Sim. Só que aí a dificuldade vai ser arrumar um cliente para pagar toda essa equipe que vai vender. Você vai estar ali à disposição para... Cara, então, aí funciona melhor, mas você tem um desafio de venda. Então, esse é o... Cara, entender que, meu, você vai precisar se conformar ou ter o teu ambiente de variação ou de análise de P&L e tudo mais com essa variação que vai acontecer. E essa flexibilidade que você precisa ter. Então, cara, e aí vem a questão, lembra do casamento? Da parceria com o cliente. E algumas vezes, cara, você vai fazer com menos do que estava previsto. E aí, boa, eu estou ganhando. Muitas vezes você vai fazer com muito mais do que você estava previsto. E aí, cara, eu estou perdendo. É isso. É uma relação, né? Quando você está em uma boa relação com o cliente, quando você está em uma boa relação comercial, o cliente está entendendo isso. Você fala, cara, é um parceiro, está comigo, está me apoiando, está desenvolvendo o meu produto. Cara, meu negócio está desenvolvendo, está indo bem. Porque eu tenho essa agência ao meu lado. Cara, vai. O cara vai te pagar por isso. Vai dar o valor para você por isso. Você fica naquele pique, 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 pique. Aí, cara, não rola. Então, é isso. Mas você precisa ter uma mínima gestão. Então, você precisa saber para onde está indo o negócio. Então, o que eu estou falando não é que solta e deixa descambado. Mas, assim, você vai olhar e vai ver que vão ter essas variações. E você vai sofrer para a galera preencher o time sheet. Você precisa ter análise estratégica do time sheet. Uma coisa que também eu falo assim, o time sheet não é só para olhar se a gente teve mais horas ou menos horas vendidas para o cliente. O time sheet precisa ser utilizado de uma forma estratégica. Porque é o seguinte, se eu coloco um determinado job para o A, o job para um redator sênior e boto o mesmo job para o outro redator sênior. Não, para o mesmo redator sênior e um vai lá fazer em 4 horas e o outro faz em 8 horas. Cara, você tem que olhar isso não simplesmente como, puta, o que o de 8 horas ficou fazendo ou não preencher o time sheet, preencher a cara. Não, eu aloquei certo. Eu fiz a alocação correta. Porque às vezes, cara, esse daqui tem uma pegada que não é daquele job que você colocou para ele. E esse daqui tem. E aí basta você olhar isso aqui lá e falar, deixa eu inverter e fazer isso aqui. É que aí, muitas vezes as agências entram numa pilha de, porra, cara, é só TMX e tal, não sei o que, que eu preciso cobrar, preciso mandar um redator para o cliente, tal, não sei o que, blá, blá, blá. E não olha para isso, não está olhando para a alocação, não está olhando para a alocação correta. Ah, preciso de finança, não preciso de finança. Cara, entra nisso e, cara, tá bom, mas responde uma coisa, como que o pessoal está trabalhando. E só para complementar isso, que é legal a gente compartilhar, só para compartilhar, aconteceu o que recentemente aconteceu lá na agência também, a questão é editoração, a gente faz bastante editoração de revista. E é a mesma coisa, é basicamente o mesmo exemplo que você colocou, um faz em três horas, o que o outro faz em seis. Geralmente é exatamente o que faz em três, o que faz em seis. Mas por que isso aqui está lembrando em seis? Pô, familiaridade do software, entendimento do cliente, volume de vezes que ele identificou aquela marca, já conhece o guide, não conhece o guide. Então por que eu vou colocar editoração para ele? Coloca tudo nesse cara aqui, meu, três horas, vai rodar muito melhor. Para ele vai ser mais fácil, ele já tem muito mais familiaridade. A não ser que a pessoa fale, ó, eu quero me desenvolver e aí é uma outra conversa de gestão de time, a gente não vamos para esse caminho. Mas muitas vezes o cara pode levantar a mão, a gente dá essa liberdade lá na agência, né? Do criativo levantar, pô, eu quero me desenvolver em tal área, se tiver algum job eu quero pegar. A gente não vai onerar o cliente em relação a isso, a gente vai absorver isso porque a gente tem mais uma pessoa desenvolvendo aquele tipo de job. Então, como você falou, olhar o timesheet pelo timesheet ele não resolve. Você tem que olhar todo o contexto que está por trás e até a gente brinca muito também com o exemplo do post, né? O post ele demora quantas horas? Uma hora? Esse é o nosso timesheet? Pô, mas por que tem cara que está demorando duas ou três? O que está acontecendo nesse post? Aí você tem que analisar se a pauta veio certo, se estava descrito, se não estava, se foi o que o cliente pediu. Então, o nosso trabalho também tem esses desafios aí que tornam um pouquinho, acho que torna mais bonito. Eu gosto de olhar pelo lado positivo. É, cara, é a beleza da parada. É, mas torna... É isso, vamos falar bonito para não falar inteligente, mas é assim, mas é isso. E aí, pô, aí esse cara da gestoração que você está mencionando é treinamento. Exatamente. Investir em treinamento. Exato. É um cara que se interessa por isso, mas você começa a ver a parte de gestão de pessoas que a gente falou. Então, meu, é um cara que pode evoluir, pode ter uma carreira para esse lado ou não. Sim. Mas se você não estiver olhando para isso, e as agências... E não é, não estou falando assim só, não é a questão de má gestão, cara. Entre um volume... É muito grande, cara. É só entrega, meu. É só entrega. É foda. É o cliente o tempo inteiro, entrega o tempo inteiro. Cara, é uma questão de prazo curto, um volume gigantesco de entrega. Cara, assim, que muitas vezes isso vai... E a... Porra, resolveu, resolveu. Ufa, vamos embora, próxima. É isso. Esperacional, engole o estratégico muitas vezes aí. Fabio, antes a gente ir para o nosso momento mais delicioso aqui do Pizza com Marx. Eu tenho duas perguntas, cara. A raia já está com a pizza no gatilho aqui. Duas perguntas rápidas para você, cara, mas não menos importantes, que é a seguinte, cara. Formação de caixa. O que você fala para a galera aí? Separar um pouquinho da receita, né? Caixa é rei também para uma agência. Porra, super. É... E, cara... Para quem quer perguntar. E quais são os riscos financeiros de uma agência, assim, cara? Você citou, por exemplo, a parte jurídica. Dois perguntas rápidas, o cara vai ficar seis meses só falando disso. Não, por exemplo, assim, cara, tipo, pô, a área jurídica é um risco latente hoje, né, cara? Uma campanha que entrou errada, processo, aquele negócio absurdo que não estava budgetado em lugar nenhum, né, cara? Muito. Como que você vê esses dois pilares? A formação de caixa para a pequena agência que está começando ali, pô, se preocupar com o caixa. E os riscos financeiros do cara, olha aquele Excel lá, puta, aqui está com problema, cara. O que você falaria para o pessoal aí? Tranquilo, né? Vamos lá. Tranquilo. Tranquilo, né? Vamos fazer um podcast só dessas duas perguntas. Colocar essas duas, colocar... Pô, mas depois tem uma pizza para compensar. Vai responder rápido. Colocar essas duas, Tiny X, e beber de mídia, a gente não sai mais. Cara, caixa é um super desafio para a agência. No modelo de agência aqui no Brasil, quando a gente fala de mídia, onde a gente faz o repasse da mídia, isso torna-se algo de extrema atenção, né? Então, tem dois pontos. Você precisa fazer o repasse para o veículo. E esse repasse precisa ser feito em dia. E você precisa garantir que vai receber em dia do teu cliente. Cara, isso... Muita atenção com isso. Porque isso pode dar um problema grande. De fluxo de caixa. De fluxo de caixa e operacional. Porque dá algum problema no teu caixa e você não paga esta mídia, o veículo bloqueia. Então, cara, dá um ruim grande isso. Então, não se brinca com isso. Recebeu, pagou. Isso é um... Falando até um pouco mais aqui... Esse dinheiro não é da agência. Básico, mas para a gente ir bem no conceito. E tem um desafio que tem sido grande também nas agências, que é o prazo de pagamento dos clientes. O prazo de pagamento dos clientes, em geral, muitos, muitos clientes têm pedido prazo de pagamento maior que 30 dias. Sim. Então, você fala lá, tem cliente que fala 45, 60, 90, 120. Tem de tudo. Se você tiver já um caixa estruturado e que suporta isso, com clientes que te pagam num prazo legal, enfim, tudo mais, você consegue... Ajustar. Ajustar e aceitar um cliente que vai te pagar em 60, 75, enfim. Aí você vai... Pô, se eu tenho um cliente maior que me paga num prazo legal, eu acerto isso aqui. Com um cliente menor que me paga num prazo maior, mas eu quero ter ele pra negociação. Você consegue fazer as suas negociações. Mas se você tiver só clientes que vão te pagar em 60, 90 dias, você precisa começar com capital de giro grande. Você precisa ter alguma coisa grande. E, cara, eu te falava que daí a gente volta ali pro quanto você tem de mais, não mais, tal. As linhas. Você vai, mas eu vou tomar dinheiro, cara. Essa conta tende a não fechar. Eu vou pegar um dinheiro emprestado pra poder fazer isso e bancar, cara. É um... Por quê? Porque hoje em dia, 60... Vai, vamos falar também dentro daquele conceito de agência 360, mas de 55 a 70% do custo da agência paga-se em 30 dias, que é mão de obra. Exatamente. Cara, não tem muito por onde correr, cara. Então, quando você aceita lá, me recebo em 60 dias, em 90 dias, você tem que pagar 30 as suas obrigações. Você paga o salário das pessoas em 30 dias. Você vai pagar o fundo de garantia em 30 dias. Você tem que pagar, cara, o governo e as pessoas em 30 dias. Exatamente. E se não pagar... Multa. Ah, era. Acabou. Não tem pra onde correr. É bola de neve, né? É bola de neve. É bola de neve. Então, cara, eu acho que a administração dessas duas coisas ela é super sensível. E... Então, a questão da mídia, repasse de mídia, e a questão da negociação de prazo de pagamento, que quando você estiver com o cliente negociando o preço final, e isso sempre vem no contrato, negociação, prazo de pagamento e tal, é algo a ser bem observado. É a composição do preço com o prato de pagamento. Show. Sensacional. Muito bom. E um risquinho ali? Um risquinho ali? A segunda pergunta. A segunda pergunta. Volta lá. Você olhou o DRE e falou assim, puta, aqui tem um problema. Tipo, ou então você sente um cheiro de risco no ar ali. O que você falaria pro pessoal? Cara, você mencionou ali a questão jurídica, acho que isso é um ponto... Alguns riscos. Vamos lá, vai falar, vamos mencionar três. Vai. Três que são... Tem que ficar no radar ali. Tem que ficar no radar, são três riscos importantes. Cara, um, acho que eu mais ou menos mencionei aqui, que é a questão do teu custo de staff, custo de pessoas. Esse é um, cara, monitorar isso. Olha isso. Você tá olhando isso ali, isso tem que ficar no teu radar absoluto ali, cara. É o que vai te dizer como é que você tá indo ali, cara. Isso é um ponto principal. Mais ligado assim, quando você fala de operação, fala, puta, mas fica mais atento com isso. Você tem a parte jurídica que realmente vai passando batido no dia a dia. Às vezes a operação acaba tomando risco. Se você não estiver atento, você nem tá sabendo. A operação tá tomando risco por você. Já foi. Já foi. Às vezes você fala, puta, mas eu preciso ter uma estrutura jurídica dentro da minha agência. Dependendo do porto da agência, não. Mas você precisa ter um agosto de porto, alguém que te suporte, cara. É muito importante. Um parceiro bom aí. É, é um parceiro bom que entenda a propriedade intelectual, que entenda, cara. É importante. E a gente tá num mundo dinâmico, a gente tá num mundo em que, puta, são várias mídias que você coloca. Influenciadores, cara, é uma produção. Cara, você tem diversas interações que são, sim, sensíveis e importantes. E aí vem a terceira, que é dados. Cara, dados, LGPD, tudo isso é sensível também. A gente tem LGPD, que no Brasil começou muito forte, depois deu uma esfriada. Mas, cara, dados em si é uma atenção especial e que pode também dar uma baguncinha na agência. Dar uma dor de baguncinha, né? Puta, cara, pode. Você tem como se administra o dado, aonde vai ficar armazenado. Se você é agente ou principal da gestão do dado do teu cliente, o que você vai fazer com isso. Cara, é um lugar que pode te trazer um liability grande também. Isso quebra a agência. Maravilhoso. Muito bom, meu. Bora lá, Rai, no nosso momento Dominus. Poxa, chegou muito bom, finalmente. Vamos aí quase uma hora de bate-papo. Quase uma hora já, você acredita? Na verdade, é uma grande aula. E você, meu amigo, que tá assistindo, ouvindo essa aula do Fabião, é o seguinte, www.21live.com.br Marca uma demonstração com o nosso time pra você não ter esses riscos que o Fabião comentou agora na sua operação, na sua agência. E você que não tem uma agência, mas quer ser um profissional de marketing legal pra caramba e ter um certificado desse episódio, academia.21live.com.br, você assistindo esse episódio por lá, você leva um certificado automático que você pode mandar pra faculdade com horas complementares, divulgar no seu LinkedIn pra mostrar que você é um cara super legal. Então assista lá na academia, né, cara? Gostei de super legal. Pô, mas o cara é super legal. O cara é super legal, meu. Ô, Fabião, a gente vai no nosso quadro... Ele vai mandar o boleto da consultoria. É, lógico. Eu tenho uma pergunta pra fazer que eu nem sei se é do seu departamento. Nem sei se é do seu departamento, mas eu quero te perguntar. Se for a gente responder. Não, é isso, cara. Mas nem precisa. O importante é saber, é saber quem sabe. Não, exato. Vamos lá. Mas, cara, o nosso mercado sofre uma mutação aí e a gente tem a guerra do PJ pelo CLT, né? Putz, sim. Você quer entrar nesse tema aí? Essa também é outra. É outra. Se você quiser fazer um outro aí, te marca um outro. Cada um, cada... Te marca um outro aí. Porque, cara, esse é na linha do financeiro... Eu tenho outro também, cara, que seria o episódio dentro dessa PJ versus CLT, que é o comissionamento do profissional. Ah, é. Esse é outro também. Sim. A expressão dele já responde. Não vamos embora nunca mais. PJ versus CLT. PJ versus CLT. Cara, a gente vive um momento da... O mercado de trabalho está PJ... 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 E quem não trabalha, cara, infelizmente hoje acaba tendo um fator de competitividade prejudicado. É prejudicado. Não consegue. Um custo... É. Então, você tem grandes grupos. Grandes grupos. Então, onde eu estou hoje, enfim... Cara, não tem PJ. É só CLT. Então, isso leva, cara, o custo para as alturas. Mas, sabe que, cara, compete com muitas players, muitas agências que têm PJ. Isso não está só na publicidade. Estava ali também tocando uma divisão nossa de tecnologia. Cara, na tecnologia também isso é muito forte. Sim. É PJ. E, meu, custo, né? Como é que a gente faz o preço, né? Começa a fazer o preço, vamos fazer o race, não sei o que. Custo, margem, blá, 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 blá. Você vai lá, meu, e aí como é que você faz com PJ e CLT? É... Cara, o... O ideal, tecnicamente, legalmente, falando, seria ter... CLT, 100%. Tudo, CLT, você cumpre a lei, enfim, e tudo mais. Mas esse é o ideal. Mas, cara, no Brasil existe um negócio que é complicado, assim. Você ir para isso ser uma empresa de pequeno porte, por exemplo, que vai ser todo mundo CLT, cara, é um ambiente difícil de rodar, realmente. Você está falando aí de pelo menos 40% de diferença que vai pegar. E aí é tão engraçado que esse mecanismo, ele é tão nocivo que, às vezes, as pessoas não querem. O funcionário não quer e é ruim com a empresa, cara. É um... Então, acho que tem... O governo já trabalhou com alguma coisa de reforma trabalhista e abriu um pouco aí pelas MEIs e tal. E aí o pessoal acaba utilizando o MEI de uma forma errada, porque não pode ser a MEI, enfim. Mas, cara, acho que isso demonstra necessidade, assim, para ontem que precisa ser feita alguma reforma trabalhista. Tem que nos dê uma maior flexibilidade e um nível melhor de competitividade para o mercado brasileiro. Tem deuseneração da Folha, a batalha para ser aprovada e tal, não sei o quê. Tem, mas não resolve, cara. É foda. Não resolve. E aí, não. Não tem jeito. O mercado vai migrando para a lei da sobrevivência. Cara, eu não sei se você responde a outra pergunta. Não, acho que eu respondi. Porque não tem resposta, entendeu? Tipo, é mais uma visão sua. E a sua visão é o que a gente vive. A gente compactua da sua visão. É. A gente, durante muito tempo, a gente foi 100% CLT. Durante muito tempo. Só que, cara, o mercado é muito agressivo. Chega uma hora que... É, e aí, cara, um pouco do risco, que a gente falou no começo. Então, você vai fazer... Você vai aceitar PJ na tua empresa? Você vai tocar PJ na tua empresa? Vai correr risco. Sim. Vai correr algum tipo de risco, você vai correr. Ah, é medir o risco que você vai tomar. Sim. Não tem muito como, cara. Mas também, se você não correr risco, você não sai de casa. É. É isso aí. Por isso que eu me jogo de paraquedas, entendeu? Porque eu estou correndo risco, mas eu tenho reserva ali, se tudo der errado. Vamos, vamos. Você vai fazer a sua pergunta antes do momento? Cara, não, vamos no momento. Do comissionamento? Do comissionamento? Do comissionamento como que você vê? Rapidinho, rapidinho, que é uma boa pergunta. Cara, eu vejo o comissionamento como remuneração variável. Sim, sim. E eu acho isso legal. Eu acho que tem, só para estender um pouco mais, duas coisas que as agências podem fazer e que isso começam a resolver um pouco a parte do PJ que pode ser legal. Que é remuneração variável. Você contrata os funcionários, os colaboradores com um valor menor fixo e como CLT. Cara, aí você faz uma remuneração variável. Essa remuneração variável aí estabelecida com o QPI, você pode fazer isso, homologar no sindicato, homologar no sindicato, legal e tal. E aí, cara, isso tem até uma parte de tributação menor. Ah, que legal. Cara, isso é legal, cara. Funciona. Então, você começa a ter, puta, quais os instrumentos que eu saio do PJ CLT. Assim, como é que eu faço isso acontecer? E essa é um bom, cara, e você pode colocar para todo mundo. Ah, é só para o time de venda? Só para o atendimento? Não, para todo mundo, cara. Você pode colocar para todo mundo. Porra, pode ser um índice de... Você pode colocar ali qualidade de resposta dos clientes, refação da... Refação é uma puta QPI. Porra, cara, é isso. Precisa ter um vídeo online aí para medir. Sim, exato. Mas é... Nossa, o maior vendedor, hein? Mas você precisa ter ferramentas para medir. Mas, cara, isso você começa a sair e não falar, porra, eu sou 100% CLT, vou pagar todo, tal, não sei o que, fixo, não importa o que você faça, vou pagar teu salário, tal, com todos os custos, vou ter uma linha de custos fixos ali, cara, você começa a sair um pouco disso. E aí vem um outro, cara, que eu acho que é legal também, que vale a pena mencionar, que vai na linha do modelo flexível, que é benefício flexível. É beneflex. Cara, eu acho que isso é super interessante também. Por quê? Porque você também resolve um pouco do teu custo fixo com imposto. Por quê? Você passa a jogar um valor maior de remuneração percebido por os teus funcionários para benefício. Então, cara, você também vai oferecer um salário menor. Você pode oferecer um salário menor para o teu funcionário, porque você vai dar um benefício maior. E aí esse benefício maior, ele vai estar, sei lá, dar um plano de benefício flexível. Então não é, pô, vou te dar mais benefício, mas o benefício sou eu que determino, você vai ter isso, 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 esse, assistência médica, tal. Aí você pega uma pessoa e fala, cara, não, eu não quero assistência médica. Já tem, né? Você falou que eu quero assistência médica. Não, mas não, eu posso te dar assistência médica para você, para a tua família toda, mas eu sou sozinho. Então, assim, cara, aí quando você faz esse pacote em brilhantes, fica... Aí a pessoa fala, pô, eu aceito receber menos, porque eu botei isso, isso aqui, e começa a monetizar isso de algumas formas diferentes. E aí você foge um pouco ali da incidência total e absoluta de impostos sobre o valor que você vai pagar de salário. Cara, cara, então tem algumas combinações que começam a funcionar e te drivar para soluções que não são a... Aí o 0,1 do PJCLT. E que no final do dia é interessante para algumas das partes, né? O colaborador, ele tem no final do dia mais recursos ali e a empresa, a tributação não está engolindo, né? A empresa também tem... Pô, legal, cara, muito bom. Cara, vamos lá, vamos lá, vamos lá, é bem. Vamos para o momento domes, chegou esse momento domes, que a gente é o quadro de divide a pizza. Então, a gente, para a gente vai fazer o seguinte, a gente vai falar uma personalidade, que não é uma pessoa, é um avatar. E aí você vai falar se você dividiria essa pizza ou não dividiria essa pizza com essa pessoa, entendeu? Mas não é a pessoa, é um avatar. Tá bom. Confia que vai dar certo. Jairão, para começar, Jairão, eu queria fazer, começar com o avatar, se você dividiria uma pizza com aquele vendedor, ele sabe aquele vendedor que vende tudo e não está preocupado com a entrega, se você dividiria essa pizza com esse cara, entendeu? É o cara da receita ali que vai, né? A sua receita vai para a altura. Só que ele não está nem aí se você vai entregar ou não. Se você divide ou não. De cara eu falaria não, mas em alguns momentos ele é importante. Sim, sim. E em alguns momentos ele... A resposta é diferente, cara. É, em alguns momentos é importante você ter uma pessoa assim na empresa. Mas, no primeiro momento, cara, você precisa ter um comprometimento com aquilo que você está vendendo. Não dá para colocar as coisas dentro e não sei o que vai entregar. Vai dar ruim no relacionamento com o cliente e isso... Mas também tem um time que não vende, que não tem ninguém que está lá. Porra, vou vender, vamos para cima. Então, cara, eu acho que é um não, vai, mas é... É um não assim. É um não querendo. Não, mas meu, continua dando. Dá uma vendinha aí, mais uma vendinha para a gente. É um não tucano, vai. É um não em cima do muro. Boa, boa, boa. É um tucanato aqui. Boa, boa, boa. Fabi, é o seguinte, cara. Uma característica de um profissional da área financeira ou da área administrativa de uma agência é que você não dividiria uma pizza. Então, um profissional que tem essas características, você não divide. Então, quais são essas características, cara? Que não divide? É. Cara, eu acho que... Pessoas que não têm ética, falta de ética, compromisso com... Tanto com a empresa e com os teus colegas, seja, cara, em qualquer nível hierárquico, se é com o teu time, se é com o teu gestor, cara, precisa ter ética e compromisso com as pessoas que estão ao seu lado, cara. No final, é sobre relacionamento de pessoas. Não importa o que você faça, onde você faça, como você faça, em que departamento que você tiver, cara. Erros acontecem, acontecem, cara, mas errar é uma coisa. Falta de ética, falta de compromisso, falta de transparência, de comunicação. Isso, cara, é inaceitável. Não dá. Errou, transparência, insegura, corrige. Cara, errou, meu, beleza, cara, a gente erra todo dia. Faz parte, a gente erra para acertar, né? No final, é isso, é um constante aprendizado. Mas, cara, errar intencionalmente para prejudicar o outro, aquele negócio, aquele ambiente de um jogando casca de banana no outro. Cara, não dá. Para finalizar o quadro de dividir a pizza, uma pessoa que, um avatar que você gostaria de dividir a pizza dentro de uma agência, quem que seria esse avatar? Um avatar, não um nome? Não, um avatar, um avatar pode ser. Cara, eu gosto de sentar com o pessoal da criação, que eu gosto. Cara, eu adoro, cara. Eu converso com todo mundo na agência. Na criação, na agência. Mas, cara, eu gosto muito das pessoas que pensam pela perspectiva do negócio. Do negócio. Do, cara, se estiver na mídia, mas, cara, como é que eu vou fazer o melhor produto para o meu cliente dentro do que a agência precisa, do business, do sistema. A criação também, cara. A criação precisa pensar no negócio. Super, com certeza. Marcelão falou muito disso aí. É, meu, precisa pensar. É sobre prêmio, é sobre a melhor ideia. É, cara, mas é sobre também resolver o problema do cliente. Exatamente, é. É isso. Então, cara, eu gosto muito destas pessoas que têm este perfil. E os inconformados, cara. Eu gosto muito dos inconformados. Eu incentivo muito o time a ser inconformado. É animal, meu. Cara, não pode ser conformado. Não pode, cara. Eu peguei uma situação ali uma vez. Porra, demorava 20 minutos para extrair lá o relatório do banco, cara. Esse era o case. E, meu, não pode aceitar isso. É, não tem. Você não pode. Precisa ser inconformado, cara. Você precisa aliar em uma coisa mais técnica. Mas, assim, por que eu estou fazendo isso, cara? Por que está acontecendo isso aqui? Por que alguém está mandando essa informação e eu estou passando para lá? Cara, precisa ser inconformado. Porque o inconformismo vai gerar o conhecimento que vai gerar o ciclo virtuoso. Então, cara, ser inconformado. E aí vem até um outro ponto, cara. Não desistir. Animal. Não desistir. Cara, eu dificilmente desisto. Não desistir. Jamais desista dos seus sonhos. Eu coloco isso para a galera. Cara, ser inconformado e não desista. E vamos atrás. Vamos que vai dar certo. O meu irmão, tinha uma pola, um grande abraço para ele. Mas essa do inconformado, ele fala assim, eu não sei porque a galera não é inconformado. Ela tem que ficar escutando ele falar. Mas ele é o cara desse, dessa vertente aí. Ele quer fazer tudo. Ele quer saber o porquê. Ele quer... Chega a ser até xixato às vezes. Ele é nosso sócio, né? Então, mas ele é o inconformado. Cara, precisa, meu. Não dá para ter. Você olha ali sim para o time, está todo mundo ali. Cara, beleza. Mas o que você faz? Cara, eu passo, eu faço isso, faço aquilo. Mas não, cara. Você precisa ser inconformado. Muito bom, Jairão. Muito bom, Fabião. Cara, para a gente fechar antes de ir para os finalmentes, três dicas matadoras. As copy, né? Três dicas matadoras para uma agência, Fabião, que você daria. Você falou dos riscos naquela hora, mas três dicas legais para uma agência olhar para a área administrativa financeira com carinho. Boa. Cara, definir um modelo operacional. Animal. Definir um modelo operacional, isso é, assim, e definir um modelo operacional parece simples, mas não é. Significa, cara... Nada é simples no nosso trabalho. Não, mas como eu vou entregar meu produto. Sim. Cara, e tem algumas soluções. A gente falou um pouco disso, assim, cara, tem alguns caminhos. Mas precisa saber o como, cara. E ter e perseguir ele. É, exato. Vambora. É isso que a gente acredita? É esse o nosso valor? Vamos. Show. Esse precisa ter. Obviamente, cara, contratar pessoas com valores... Atrevados. É, em que você acredita. Eu falei aqui de alguns valores e tal, cara. Pode ser, meu, a pessoa mais foda do mundo, que é o cara... Mas, meu, se o cara não tiver alguns valores que você acredita que estão alinhados com você, Não, não funciona. Acho que esse... Não funciona. Cara, o terceiro... Bem, entregar, meu. Boa, boa. Se não tiver entrega, esquece. Uma agência boa, cara, a gente entrega. Trabalho na rua. Cara, é isso. E aí, entregar. Buscar, entrega e tal. E, meu, é o... Vambora, vamos entregar. A gente precisa ter trabalho na rua. É sobre isso, cara. Parar um pouco de ficar olhando e ficar olhando ali para o micro. Cara, esse puta... Meu, vamos contratar ou não vamos? Vamos isso, não vamos? Cara, é... Olha o todo. Olha o trabalho. O que a gente vai fazer? Olha a tua estratégia. Está alinhado com a estratégia ou não está? Às vezes... E aí, comunicar bem. Cara, comunicar bem. Talvez esse ponto que eu estou trazendo aqui, cara. Comunicar para a agência toda o que se quer. Porque a hora que você comunica, todo mundo entende. E vai, porque senão fica... Meu, ninguém entende o que você está falando. Ninguém entende o que você está fazendo, cara. Então, comunicação. Legal. Maravilhoso. Muito bom, cara. Eber, vamos para cima, porque o cara vai ter que mandar um boleto para a gente, Rayane. Que foi uma aula hoje aqui, cara. Exatamente. Eu me segurei o episódio inteiro para não brincar com o seu nome. Mas hoje você foi ouro, entendeu? Hoje você foi ouro. Maravilhoso. Para você que chegou agora, o nome do Fábio é Fábio Bronze. E aí, o Eber, ele está impossível hoje. Ele faz essas piadas aí. De tiozão. De tiozão. Mas foi ouro mesmo, Fabião. Foi muito legal, cara. Obrigado, gente. Agora, enquanto a gente vai recitar o seu livro, não sei se você sabe, a gente fez um e-book seu aqui. A gente estava anotando os seus insights aqui. Eu e o Jair vamos recitar para aquela câmera. Você pode comer uma pizza e assim, cara, é o seu momento de se divertir. Realmente, de verdade, chegou o momento do e-book do convidado de Fábio Bronze. Jair, quer começar com tudo? Vamos lá, cara. O Fabião chegou com tudo aqui, Eber. Falando o seguinte, cara. Não adianta você só olhar para o retrovisor da sua agência. Você tem que usar a área financeira para projeções de futuro, para saber se sua agência está em um caminho saudável e poder tomar as melhores decisões para que o seu negócio continue aí e seja duradouro, cara. Maravilhoso, Jair. Vou pegar um pouquinho de carona no que você comentou, que ele sentou nessa mesa e ele falou que a área financeira não só precisa entender do negócio dela, da agência, mas muitas vezes do negócio do cliente. Entender o momento que ele está passando, o que está impactando, o que o mercado está impactando. Ele usou o exemplo do dólar. Então, para você tentar prever os movimentos que irão acontecer. Legal, cara. Você que trabalha em uma agência ou é dono de uma agência, ele trouxe um QPI muito importante para a área de serviço. Isso, de uma forma geral, é muito difícil ter margens exorbitantes. Se você tiver alguma coisa, está fora do caminho aí. Mas entre 15% a 25% é um caminho muito saudável para a sua agência, cara. Vamos buscar chegar perto dos 25%, 30% ali, mas é um range importante aí. Legal. Uma das coisas que ele falou é sobre ser um organismo só. Então, muitas vezes a área financeira ou jurídica fica excluído da agência. Então, trazer isso para dentro da ideia, desde o começo, envolver as pessoas, porque tudo faz parte. Quando a agência ganha um prêmio, todos ganham. Então, envolver. Então, se você aí é um líder, está dentro de uma agência, provocar, como que você pode colocar esses profissionais que não estão envolvidos e trazer mais para perto. Que com certeza a campanha sairá melhor, todo mundo vai ficar muito mais feliz. Antes de você fechar aquele contrato maravilhoso, faça uma reunião de química com o seu possível futuro cliente. Porque nesse bate-papo, que nada mais é do que um café, onde faz uma acariação ali, você senta com o seu possível cliente, quando de repente traz um time também, para ver se tem aquela química legal, cara, para o relacionamento ser duradouro. Muitas vezes você está querendo buscar aquele contrato, mas na hora que esse contrato entra, de repente não é um cliente ideal para você, que não tem os seus valores, não tem o seu perfil da sua agência e isso vai dar um problema gigantesco na sua agência. Então, reunião de química é uma estratégia muito legal, cara. Maravilhoso, e não podemos deixar de falar essas duas palavrinhas muito importantes, que são confiança e transparência. A gente falou muito, jurou muito esse episódio nisso. Então, cara, você precisa confiar no teu cliente, precisa ter transparência. Então, se você não tem uma plataforma, não tem algo, use o 21Live, que ele vai te ajudar na confiança e na transparência. Na transparência, 100%. Na confiança, só depende de você. 100% na transparência. Por falar em transparência, meu amigo, caixa é o rei. Então, preste muita atenção no caixa da sua empresa. Não faça retiradas 100%. E o fluxo de caixa nem se fala, mas manter um caixa, aumentar esse caixa para você poder passar por momentos onde, de repente, perder um contrato e aquilo não abale a sua estrutura, você não tem que fazer demissões. Enfim, prejuízos de todos os tipos. Quando você tem um caixa saudável, você tem uma vida saudável na sua empresa, cara. Maravilhoso. Uma das coisas, uma provocação para você que trabalha em agência é que, muitas vezes, você precisa também pensar pela ótica do negócio da empresa. Então, não só pensar na campanha, mas também pensar no business, pensar na empresa, pensar para onde vai e, claro, sempre o cliente ali no centro. Mas ter esse olhar também para o negócio é muito importante e irá fazer toda a diferença. É, Beiro, o Fábio falou sobre os três principais riscos que você deve olhar na sua agência. E vale anotar aí, o primeiro deles é o custo de pessoas. Se tiver muito exorbitante, isso pode ser um problema, porque qualquer movimentação e você perde margem, esse negócio vai para o prejuízo. O Fabião também falou que uma taxa legal é de 55% a 60% do seu faturamento. É um custo que vai ter que ser alocado para pessoas. Esse é um risco. O segundo risco é o jurídico. Hoje em dia, meu amigo, tudo vira processo. De repente, pode aparecer um processinho aí para um cliente seu que ele vai colocar na conta da agência e você vai ter que absorver ou processos de diversas outras formas. E o terceiro, dados, cara. A gente vive aí a dinâmica das informações e de informações convenenciais, dados particulares, as leis que balizam isso e pode ser um passivo aí para você ter que trabalhar. Então, preste atenção nesses três pilares de risco. Maravilhoso. E hoje eu vou fechar a minha aqui, esse bate-papo incrível com essa seguinte frase. No final, tudo é sobre relacionamento. E o que você precisa ser na sua vida, na sua agência, ou seja onde for, é um inconformado para que você possa ser um ser humano da transformação. Maravilhoso. Difícil continuar depois desse inconformismo, mas eu vou fechar com as dicas que o Fabião deu para as agências, cara. Só para você decorar isso, anotar e implementar no seu negócio, cara. Primeira coisa, modelo operacional. Como que você vai entregar aí os seus serviços? Segundo momento, cara. Contratação de pessoas que tenham a ver com os valores da sua agência. Isso é extremamente importante porque uma agência é feita de pessoas. Terceiro, cara. A entrega. Não adianta ter troféu na parede, sendo que você não entrega no outro dia. O troféu em poeira na estante, né, cara. E o quarto, comunicar aí mercado e time para que todo mundo saiba para onde a sua agência está indo. Esse foi o e-book do convidado de Fábio Brunos. Mas hoje ele foi ouro. Aê, Brasil. Boa, Fabião. Espetacular, cara. Obrigado. Curtiu? Boa. Fechamos a acrivação? Não ainda, mas o seu último recado eu vou fechar ali para o final. É que o helicóptero está ligado ali, meu. O piloto já está chamando ele. Últimas palavrinhas eu já fecho aqui. Não, boa. Então, quer agradecer alguém? Mandar um beijo para a mãe e para a família? Mandar um beijo. Não, agradecer a vocês, cara. Obrigado. Obrigado pelo convite. Mais uma vez, super honrado que está aqui. Espero ter colaborado um pouco para o pessoal. Estou à disposição. Voltando, a gente quiser voltar, a gente volta aí e tal. Com outro tema. Com outros temas. Tem outro tema e tal. Anota para a Rainha que vai. É isso, cara. Obrigado. É um prazer. E super obrigado, meu. Valeu, valeu, valeu. Para você que ficou até o final, já sabe, PCM 30, 30% de desconto na Domus. E claro, 21 Live, o seu software que está revolucionando as agências. E a gente vê você no próximo episódio. Valeu, 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 valeu. Valeu, 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 valeu. E aí E aí E aí E aí E aí